A Guarda Civil Metropolitana, com a ajuda do Cão Canove, conseguiu encontrar em um terreno na Vila Carvalho uma sacola plástica com maconha, cocaína, pedras de crack e duas balanças de precisão. O local é conhecido pelo tráfico de drogas. Os entorpecentes foram apreendidos e levados para a Central de Polícia Judiciária.